Olá, o Cidade Alerta mostra daqui a pouco pra você que a Polícia Civil está investigando uma chacina com 5 mortos no limite entre as cidades de Camaragibe e São Lourenço da Mata. O crime pode estar ligado à disputa pelo tráfico de drogas na área. E a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E o drama de um jovem que está criando cobras sem nenhuma autorização do Ibama. O rapaz quer devolver as serpentes e o Cidade vai ajudar nessa missão. Já já, 6 da tarde, eu espero você. Tchau, tchau.